Música Bem vindos ao Mais Chocando Presto E hoje a gente vai falar sobre a última mensal do universo DC Renascimento que é a Jovens Titãs Ela demorou um tempão para sair mas também é revista de novembro e dezembro de 2016 Ela foi lançada bem depois do início da iniciativa Rebirth nos Estados Unidos E bem, essa revista estava cheia de mistério desde o final do ano passado Quando foi lançado, foi anunciado quais seriam as revistas mensais da Panini Eu já cheguei a falar em outros vídeos, já falei sobre todas elas que foram lançadas Mas Jovens Titãs foi uma que ficou mais pra frente, foi sendo adiada Porque a original veio depois também E não se sabia ao certo o que ia ter no mix, se ia ser um mix, se não ia Se ia ter tanto o Teen Titans quanto os Titãs mais velhos Se ia ter minisséries Algumas declarações, principalmente editores da Panini Indicando que ia ter Ravena dentro, talvez que ainda tenha Mas por enquanto, esse primeiro número veio só com o Teen Titans Rebirth O Teen Titans 1 E aqui no final, onde tem no próximo mês Só está indicando Teen Titans Eu não lembro se ela é quinzenal ou se ela é mensal Mas enfim, pelo menos o primeiro e o segundo volume Vai ter só essa revista Só a mensal realmente dos Jovens Titãs E, bem, eu estava esperando bastante porque eu sou Eu sou bastante otimista Acho que poucas pessoas são tão otimistas com quadrinhos do que eu E aí eu acabo me frustrando Embora eu tente ser... eu goste bastante das coisas Às vezes eu acabo me frustrando E uma dessas vezes foi essa daqui Os Jovens Titãs, os Novos Titãs, eu gosto deles Desde a fase de meados dos anos 90 Eu cheguei a ler a fase do Marvel Wolfman Dos anos 80 Mas não foi a época que eu estava lendo quadrinhos Eu li em retroativo Eu comecei a ler quadrinhos nos anos 90 E eu peguei principalmente a Justiça Jovem Não eram nem os Novos Titãs na época Tinha uns Novos Titãs, mas eles eram... Eles tinham um Electro como principal personagem Um Electro rejovelecido Que agora nem se chama mais Electro Mas o Ray Palmer, que agora é o Átomo Mas eram uns personagens meio estranhos Eu conheci o Grupo Jovem da DC Pela Justiça Jovem E também foram histórias muito legais Porém que quase nada saiu aqui no Brasil Mas ainda tem essa marca Aqueles personagens O Superboy, que era o Conel Que depois você vai receber esse nome O Tim Drake O Impulso, que era o Bart Allen A Cassandra, que é a Garota Maravilha Depois ela vai ter outros nomes E outros personagens que vão aparecendo Depois teve uma fase em meados dos anos 2000 Onde a Justiça Jovem realmente acabou E ficou só os Novos Titãs Que foi o Geoff Jones até que fez as histórias Era uma fase boa, muita gente gosta Mas eu já não... Eu acompanhei, mas eu não gostava tanto quanto a Justiça Jovem No final, teve os Novos 52 Teve o Flashpoint E com os Novos 52 Teve várias tentativas de releitura dos personagens Releitura da Justiça Jovem Releitura dos Novos Titãs Dos Titãs clássicos E todas elas foram muito ruins Eles tentaram diversas e diversas vezes Mas falharam, assim, miseravelmente em cada uma delas E eu não sei porque eu insisti e comprei tudo Eu não vou mais seguir nessa linha Essas Jovem Titãs eu não gostei Ela não é tão ruim, mas eu não gostei Não vai, não vou gastar dinheiro com isso Mas enfim Com esse Rebirth Então, esses dois artistas principalmente O Benjamin Percy e o John Boy Myers Eles dividem arte e roteiro As cores Eu anotei aqui a do Jim Charalampides São nomes estranhos Eles têm uma arte cartunesca Lembra bastante, na verdade O que já vinha sendo mostrado Nos Novos 52 Uma coisa mais Mais voltado para o desenho animado E aí eles vão recuperar Um grupo de personagens Que vai ser formado pelo mesmo grupo Ou por um grupo similar Ao que a gente tem nos Teen Titans, Teen Titans Go E o que era próximo da formação mais clássica Dos Novos Titãs Que é um Robin Um Flash Uma Ravena Que essa aqui é uma Ravena Completamente diferente do Do pré Pre Flashpoint Então é uma Ravena Um Estelar E um Motano São todos personagens Que já foram trabalhados Durante os Novos 52 Mas que Foram trabalhados De uma forma que eu não gostei E nessa primeira Na primeira metade A gente vê Aqueles Novos Titãs Não existem mais Por um Em algum momento Eles acabaram O Robin O Tim Drake Ele tem uma Ele não participa Dessa nova formação Por causa de uma Da primeira mini saga Do Batman Que está saindo agora Nos números 4 De Batman Detective Comics Então o novo Robin Que vai dar início A essa nova fase Esse novo super grupo jovem Vai ser o Damian Wayne E já na primeira edição É simplesmente Cada personagem Está vivendo sua vida E o Damian Sequestra cada um deles Para falar Olha eu não tenho amigos E preciso fazer um super grupo Para lutar contra o mal Acho que basicamente Isso resume Todas essas 52 páginas Então Só por causa Desse pequeno resumo Que eu dei É uma história boba É uma história Eu acho que eles não São personagens Que pra mim Não tem carisma Não tem apelo nenhum A união deles Pouco me importa E eu acho que falta Falta trabalhar Falta o público Conhecer um pouco Desses personagens Antes de juntá-los Mesmo Esse Wally West Que foi uma criação Do final Do meio pro fim Dos 952 Foi trabalhado Na revista do Flash Eu já vejo aqui Ele um pouco alterado Ele Quase como uma Versão Rejuvenescida Da versão do Flash Do Do Kid Flash Dos Do seriado Da Warner Esse Robin Que ressuscitou No final Dos 952 Também Que é O que mais Preserva as características Do que ele foi criado Mas ainda assim São personagens Que não Não me cativam E aí Esse é um motivo Que eu não vou continuar Essa revista É uma mensal Custa R$7,50 Vão ter R$152 Páginas Eu não sei se no futuro Ela vai virar um mix Com as revistas dos titãs Eu sei que mais pra frente Vai ter uma Um crossover Entre os velhos E os jovens titãs E talvez eu volte A acompanhar Volte a ler Pelo menos Sobre esses personagens Nessa época Mas por enquanto Eu vou deixar Essas jovens titãs Na banca de jornal Pra talvez Alguém que seja Eu já estou muito velho Pra esse grupo Alguém um pouco mais novo Entre 15 10, 15, 20 anos Que curta Esses personagens Que acompanhou Esses personagens Durante Os Novos 52 Porque pra mim Ele não tem carisma nenhum Não tem apelo nenhum E tem outras histórias Que eu estou muito mais Interessado Pra Pra acompanhar O Damien Quem sabe Eu leia ele No Super Filhos Com o filho Do Clark Kent Que dizem que é uma história Muito boa E eu estou esperando A Panini ainda lançar Aqui no Brasil Acho que ainda demora Mais pro final do ano Mas enfim Espero que tenham gostado Do vídeo Essa foi minha Avaliação Dos jovens titãs Não muito boa Um pouco Melancólica E triste Mas Se vocês Gostam dos personagens Acho que Vale a pena Comprar uma primeira edição Pelo menos Pra Pra ver qual é o tom Pra mim Já deu Eu vou ficar só por essa Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam Assinem o canal Comentem aqui E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos